Boa noite, gente! Estamos ao vivo, direto aqui da Avenida Paulista, número 750, onde é o Espaço da Sorte. E agora, você acompanha o sorteio do Super 7. Isso mesmo, conto com a presença aqui da Tainara, nossa garota da sorte, e também com a presença das auditoras populares, Milene de Oliveira e Erika Rocha. Boa noite pra vocês. Elas que já acompanharam todo o procedimento prévio aqui, preparando os globos. E hoje, olha, o Super 7 Concurso 287 tem prêmio estimado de 400 mil reais. E nós vamos utilizar todos esses sete globos. Cada globo equivale a uma coluna. Então serão sete colunas sorteadas. Combinado? Já fez a sua aposta? Então é hora de torcer e acreditar. Bolas posicionadas, valendo! O sorteio será feito ao mesmo tempo. São sete colunas. Uma em cada globo. Já temos as sete bolas sorteadas. Primeira coluna, número 5. Você em casa conferindo também o número sorteado. É a primeira coluna. A segunda coluna também, número 5. Terceiro globo, que equivale à terceira coluna, número 4. Prêmio estimado de 400 mil reais. E a quarta coluna tem o número 7. A próxima coluna é o número 0. Vamos para o sexto globo, que equivale à sexta coluna, número 2. E a última coluna, número sorteado, foi o número 5. Conferindo, então, os números sorteados no Super 7 de hoje, com o prêmio estimado de 400 mil reais. 5, 5, 4, 7, 0, 2 e 5. Repetindo, coluna 1, 5, coluna 2, 5, coluna 3, 4, coluna 4, 7, coluna 5, 0, coluna 6, 2 e coluna 7, número 5. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigada. Detalhes desse sorteio, daqui a pouquinho, no site oficial da Caixa. Obrigada por sua companhia e uma noite maravilhosa para você.